Ó, abriu, beleza? Ele vai colar aqui. Entra lá, garotinho, entra lá, aqui. Ó, dá uma olhada no baú. Pode vir, tá suave. É. Deita no caminhão dele. Beleza, tem várias palavras. Deita no caminhão dele. Ah não, véi. Ah não, cara. Ah, meu áudio. Estamos prontos, cadê o BT? Moleque, aqui deu GG na net, fi. Ai, velho. Então, Steel, faz a gold. Eu vou trocar de net. Eu faço a gold, eu faço a gold. Eu tenho um cristal, véi. Aqui, ó. Já salva na cama, velho. Boa, mano. Ah, que que é isso, velho? Mano, o cara colocou uma bomba em formato de câmera, não. Ah, nesse mundo, não pode dormir, eu falei. Ah, por que que você não me avisou, então, na hora que você viu ele colocar a cama, limita? Eu não vi, eu nem tô aí, cara. Ah, mano. Ô, eu tava full set, mano. Demorou, é nesse climinha, né, que a gente vai jogar. Demorou, já entendi. Já salva ali na cama, ó. Ó, nem fizemos. Ah, beleza. Ó, tem arco aqui. Ó o arco aqui, ó. Acertei res... Não, BT, tem que jogar respawn, cara. Acertei a respawn. Acertei o respawn. Dá uma olhada no baú. Pode vir, tá suave. O baú de explodiu. Deita na mesa, tem várias paradas. Tem que caminhar dele. O mais legal é que o cara acha que vai conseguir sair, tá ligado, velho? Ele sai da casa. Eita. Sai fora, nem eu tava olhando pra tu. Mano, Liminha, eu vou precisar de ajuda. A gente tá matando aqui o... Calma. Bate nele, BT. Você é forte, você tá com armadura, BT. Para de olhar pro chão e correr, cara. Bate nele, BT. Tu é forte, você tá com diamante, cara. Cara, bate nele, BT. Você bota fogo nele, se espada tá forte, pô. Tem afiação. O negócio... E a cama, nós não trouxemos. Não! Morri, 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 morri. O que que tá rolando, velho? Sério mesmo, Sangro. Você bateu no negócio, cara. Seu lado, pra ver, ó. Bate no Flavinho, dá uma testadinha, ó. Só um tapinho, ó. Não, pô. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Aí, sangue, ó. Calma, o Flavinho, nada a ver com a história. Vai, vai, vai. Beleza. Que guti, hein? Que guti é essa? Pega o berimbau do galvo, BT. Caô. Agora, meu digníssimo. Deu arrumar uma flecha, velho. Pega esse kit aqui, ó. De diamante pra tu. Fua azulzão. Vai parecer o cavaleiro. Do zodíaco. Olha lá, olha aí. Mais um? Só de armadura? Ah, pô. Mas, pô, tu de diamante, pô. Meu cavaleiro do zodíaco, velho. Veste louco. Mas isso aqui não é diamante. Eu sei o que é diamante, Nilby. Cara, bota logo. Ele tinha, alivinha. Ele tingiu os negócios de azul. Não, pô, bota aí, cara. Para com isso. Dois segundos atrás, né? Eu disse, pensa que tu deve entrar lá. Bota aí. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? 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 Cadê tu? Aí, ó. Que guti é essa, velho. Ué. Ué, ué. Liminha. Foi aí. O quê? Banal, cara. Estão falando para eu não fazer casa na árvore, que se tiver uma festa, tu não vai poder ir, velho. Por quê? Só vai quem trepa? Mentira. Isso é demais. Isso não me diz, cara. Sério mesmo. Ai, morri. Ai, eu ia trolar, Galma. Eu desisti, velho. É, pô. Eu só dou graças a Deus pelo jogo GTA RP, velho. Não tem porquê, tá ligado? Desisti, desisti. Não dá para fazer o rolê, não, velho. Não dá para fazer nada, pô, nesse jogo. É só... Cara... Pode que o pai joga, viu, velho. Ó, esse aqui é de boa de matar. Você tem que bater e ir para trás. Se você ficar muito... Ah, calma, calma. Tem um mini zumbi aí. Pera aí. Vai. Bate e vai para trás. Ah, Lima. Sério mesmo? Você me chamou para eu ficar... Para você fazer de putinha a sua? Cara, eu falei para você bater e ir para trás, cara. Aqui foi para trás. O bagulho explodiu. Parecendo uma bomba atômica, velho. Eu queria... Ué. O que foi? O que foi? Sai fora, velho. Cinco segundinho de clipe rei, dá uma olhada, ficou igualzinho a música do Mario. Que Mario, o da Nintendo. Sai fora. Sai fora. Só para lembrar de dar o sub, viu, galera. Sorteio do PS5 aí, mês de maio. O que é diferente agora? É o seguinte, é guerra, velho. É guerra. Eu vou me unir com o estilega, você não vai mais ter paz, velho. Tá ligado? Até você ficar igual um pimentão, que vai ficar igual uma chaleira, falando que eu trolo e não dá para jogar comigo. Você está fodido. Você está fodido. Onde eu estou agora? Como?